Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki em Dayatuba e também agora do Estação 4 Strings. Não se esquece, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta do meu trabalho, do trabalho dos meus colegas do Estação 4 Strings, assina o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, dá o like nos vídeos, você ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdo, porque aí vai propagando o canal cada vez mais, as pessoas estão assistindo, pedindo conteúdo e a gente vai produzindo conteúdo. Então essa é a forma de você agradecer. Continuando, e no número 9 agora, vamos tocar para ver no que eu posso te ajudar. Bom, bastante notas pontuadas, treina o arco daquilo que eu já falei no outro hino lá para trás, então sempre eu recomendo, assista os hinos desde o primeiro, e no 1, 2, 3, eu vou passando as dicas que vão servindo para outros hinos depois. Nota pontuada, faz aquele exercício que eu ensino da nota pontuada. Tá bom? Quando tem esses dois sinais de arco para baixo, tá bom? Por exemplo, logo no segundo compasso, isso não quer dizer que é retomada de arco, né? Não, vai ficar como se fosse uma ligadura, mas você vai articular, né? Que é quebrar um pouquinho de uma para a outra, para não ficar também ligado a nota. Então, Tá bom? E aí praticamente sempre no meio de cada pentagrama, onde tem essa ligadura, você vai usar o arco tia, né? Então, a primeira nota, ela não vai ser mais longa, você vai dar mais ênfase na primeira nota do que na segunda nota, tá? Então, Ré, só, si, sol, fala, sol, ré, sol, si, ré, si, sol, si, lá. Depois, Ré, só, si, 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 ré, ré, dó, ré, dó, tia. Esse é o arco que você vai fazer para deixar mais bonito a sua frase, e não tocar. Ré, dó, não. Ré, dó, si, lá, sol. Com isso daí você vai dar um toque muito especial, você vai ver que o hino fica muito mais bonito, tá bom? Outra dica é, uma coisa difícil que tem nesse hino aí, é a afinação no coro, porque ele tem o Dó natural e o Fá sustenido. Quando ele faz... Dó natural. Então, deixa o primeiro dedo na corda, você não está usando o primeiro dedo em nenhuma hora, mas, ó, deixa, não sei se você consegue ver o meu dedo aí, ó. O primeiro dedo preso na corda, ele faz com que os outros consigam trabalhar, ele vai no natural e vai no sustenido, tá bom? Então, não tira o dedo da corda, principalmente nessa hora, vai te ajudar demais, ok? Então, essas são as dicas, o arco-tia agora, novidade aí para você. Capricha, estuda. Se você gostou, não deixa, dá o seu like, se inscreve no canal, assina, clica no sininho para receber, todo dia tem vídeo novo. E segue a gente no Instagram, Ricardo Sander, Centro Suzukindaiatuba e Estação Forest Springs. Está tudo aí embaixo. Clicou, abriu a página, segue lá e aí você vai recebendo as notificações. Muito obrigado, até o próximo.